Então, atenção pra essa informação agora. Na madrugada de hoje, a polícia militar da cidade de Campo Grande registrou um homicídio em um bar na rua Lauro Vieira de Melo, no Alto Santana. Vejam agora as imagens do local também. E segundo informações, os atiradores chegaram no local, arrombaram a porta da frente e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o proprietário. Identificado como Francisco Alves Neto, de 52 anos de idade, que morreu no local. Foram aproximadamente 17 disparos de arma de fogo calibre 9mm. A polícia está investigando o caso. E a gente vai aguardar mais informações aqui. Isso foi em Campo Grande, telespectador. As imagens estão aí embaçadas com efeito aí, né? Pra que, na verdade, não choque você na hora exatamente do almoço. Telespectador, minha amiga telespectadora. Que situação complicada. Mais um crime, mais um homicídio registrado, nesse caso, no interior do Estado. Tá bom?